Música E o reconhecimento local também acontece. Nesta quarta-feira, dia 16, a professora Raquel Raul Indalavec, recebeu a homenagem da Câmara Municipal de Guarapuava. E o repórter Cristiano Martinez tem mais informações. Em noite de casa cheia, a Câmara de Vereadores de Guarapuava homenageou 10 mulheres nesta quarta-feira, 16 de março. Acostumado a colorar as discussões políticas, hoje o plenário é delas, as mulheres. Essa homenagem tem uma extrema importância pelo reconhecimento do valoroso trabalho que as mulheres guarapuavanas desempenham em nossa sociedade. Como uma das representantes das mulheres na Câmara, a vereadora Eva Charam se sentiu particularmente feliz com a cerimônia. Então nós nos sentimos muito felizes. A Câmara de Vereadores já existe esse projeto há muito tempo, da vereadora Helena Nerone e da Maria José. E todos os anos a Câmara Municipal faz esse trabalho de reconhecimento. Co-autora da resolução que criou o Prêmio Mulher Cidadã, a vereadora Maria José Mandu enalteceu o trabalho das mulheres em seu discurso. Citando a eleição da presidente Dilma Rousseff, ela ressaltou a capacidade de mudança da mulher. Vale ressaltar a possibilidade concreta que essas mulheres têm de emancipação econômica e social. Em sua nona edição, o Prêmio Mulher Cidadã escolheu personalidades indicadas por entidades de classe. Uma delas foi a professora Raquel Rauhen Dallavecchia, docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Raquel foi indicada pela instituição em função de sua carreira na área da economia e do magistério. Também foi importante seu trabalho junto à comunidade do Charquinho, onde desenvolveu o projeto de extensão junto às costureiras. Nós assessoramos essas mulheres na implantação da cooperativa nos aspectos econômicos, sociais, administrativos, contábeis, jurídicos, na formação delas, na qualificação, que algumas já eram costureiras. Mas, a partir do projeto, nós conseguimos cursos para capacitá-las. Então, elas se profissionalizaram. E hoje elas já estão trabalhando com muitas encomendas, já têm o seu próprio trabalho, a sua renda, e que era o objetivo do projeto, a geração de mais trabalho e renda. E isso, então, nós conseguimos alcançar. Então, esse reconhecimento me estimula, né, cada vez mais trabalhar para atender outros projetos, pensando sempre no bem-estar social da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de Guarapuá. Legenda Adriana Zanotto